Olá, eu sou o Jojoca Estevam, vim aqui falar para vocês do meu primeiro unboxing do site Collab 55. Collab 55 é um site onde eu posto as minhas artes e essas artes se transformam em produtos. Então eu recebi aqui meu primeiro produto, que é um sketchbook ou uma agenda para criação e resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, porque eu me apaixonei pelo trabalho do Collab e vou abrir para que vocês também conheçam e se sintam seguros na hora de comprar no Collab. Depois eu vou deixar um card em cima, dizendo o endereço do site, para que você possa comprar os seus produtos também, se lhe agradar algum produto meu ou de algum outro artista do Brasil inteiro e de outros lugares. Ok? Então vamos abrir. O produto chegou do correio. É uma agenda. Vem num plástico bolha. Vem bem embaladinho. Aqui está. É a agenda. Sunset Five Jazz. Uma agendinha que eu fiz com a logo da minha banda. E aí, sintam-se seguros para comprar. O material é de boa qualidade. Capa dura. Tem outro material que eles produzem também. Uma agendinha. Se você não quiser essa capa, você pode trocar. Pode trocar. Você tem com a ponta de chico, um elástico. E também você pode escolher a torre o elástico. E aí, em breve, eu mostrarei outros materiais que não estão chegando. E aí, então, curtam, entrem na página do seu rádio, curtam, compartilhem. Valeu, grande abraço.